Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Desta vez, vamos conversar com o professor Emerson Queiroz, da Nova Acrópole de Salvador, na Bahia. Olá Emerson, seja muito bem-vindo. Olá Pedro, olá a todos que nos ouvem, muito obrigado. Bem Emerson, hoje vamos falar sobre o tema da felicidade, uma das ideias sem dúvida nenhuma mais buscadas pela nossa sociedade, talvez pelo ser humano ao longo da história. Obviamente sem querer esgotar o tema, tampouco trazer verdades absolutas, gostaria de começar te perguntando Emerson, não o que é ser feliz, mas onde começa a felicidade do ponto de vista da filosofia? Muito bem, a ideia da felicidade é algo que é buscado ao longo de toda a história da humanidade e existem muitas propostas para sermos felizes. Do ponto de vista da filosofia maneira clássica, a felicidade é um movimento que surge no nosso ser, ou seja, na intimidade do ser humano, naquilo que os antigos chamavam alma, outros chamavam eu superior, Platão denominou indivíduo, ou seja, aquele ponto em que o indivíduo, o ser humano encontra a sua unidade, aquilo que quando é expressado de forma efetiva faz com que a gente apresente a nossa verdadeira natureza, que é a natureza humana. O ser humano ele tem muitas dimensões, nós já sabemos disso, falamos disso frequentemente, de certa forma tem a sua natureza também animal, instintiva, que deseja, que tem seus apetites. Entretanto, a gente filosoficamente falando, entende que essa é uma parte de condições momentâneas, que estão o tempo todo buscando elementos diferentes, atrativos diferentes para poder se alegrar ou então, de certa maneira, associar o que chamamos felicidade. Mas a filosofia já tem provado, de certa forma, ao longo da história, que a felicidade é uma condição um pouco maior do que isso. A felicidade é uma condição que pode ser associada, inclusive, a uma ideia de permanência. Não é à toa que muitas vezes nos referimos à felicidade, como o próprio nome desse podcast, com o verbo ser, como ser feliz. Ou seja, o ser ele tem uma condição de permanência, diferente do estar feliz ou do ficar feliz, que são, digamos assim, condições momentâneas na nossa vida. Então, do ponto de vista da filosofia, a felicidade, ela se encontra na alma, nesse ponto, nesse porto seguro que todo ser humano traz dentro de si e pode ser, se fazer presente de forma constante, independente das circunstâncias. Muitas vezes, Emerson, no entanto, nós atrelamos a nossa felicidade ou a nossa realização como seres humanos, há questões muito corriqueiras, circunstanciais, como a nossa questão profissional, pessoal, afetiva, material. E como você colocou e me chamou a atenção essa frase, a filosofia aponta a felicidade pela busca do desenvolvimento da alma e o reconhecimento da alma. A felicidade é uma busca, então, inerente ao ser humano e, para que o ser humano encontre a felicidade, é primeiro, então, que ele encontre a si mesmos. Como nós podemos ser felizes diante de tantas circunstâncias e questões corriqueiras e como não nos identificarmos ou não colocarmos a nossa felicidade nessas questões? Bom, muito bem, vamos lá. A gente vive um tempo histórico bem especial, onde muitas soluções e muitas propostas, digamos assim, são geradas para tudo, para todas as nossas buscas. A felicidade não é diferente. Inclusive, ela é, por vezes, apresentada e até vendida sob diferentes matizes. Filosoficamente falando, eu vou fazer uma análise bem sintética, mas que serve para a gente ter um ponto de partida para responder essas perguntas que você fez. Normalmente, a gente pode, hoje, associar a felicidade ao consumo, ao ter coisas. Perceba que isso é vendido o tempo todo. Não é só vendido em termos midiáticos, mas é pela gente mesmo. O próprio ser humano se convence de que, tendo tais e tais coisas, ele, de certa forma, terá sua felicidade alcançada. Seja uma casa, seja uma viagem, seja, às vezes, até uma roupa mais simples ou algo assim, mas isso, de certa forma, é, por vezes, conhecido como algo que lhe trará felicidade. Então, podemos dizer que muitos seres humanos encontram a felicidade no verbo ter. Entretanto, essas coisas tendem a se desgastar. Tem a sua atração, digamos assim, passageira, de forma muito rápida. E, logo, vamos ter que buscar outras coisas. Ter outras coisas mais para saciar essa sede de felicidade. Então, pode ser que a gente esteja falando aí de um prazer, de uma certa alegria, não necessariamente da condição de ser feliz. Já outros, que talvez superem o verbo ter, ou unam também o verbo ter ao verbo fazer. Eu preciso estar fazendo muitas coisas. E, também, colocamos isso até com um certo toque de altruísmo. Fazer não só para mim, mas fazer para os demais. Entretanto, busca-se a realização nesse fazer, sobretudo no resultado disso. Se sente bem com o resultado dessas ações. Nós já temos aprendido em diversas doutrinas, desde a cristã, que é muito conhecida no mundo ocidental, do Bhagavad Gita na Índia, entre tantos outros, que a verdadeira ação do ser humano é a reta ação. A ação por dever ou aquela famosa ação sem apego ao fruto. Então, esperar o resultado das ações, digamos assim, faz com que ela perca, digamos assim, o seu sentido original. Muitos filósofos como Kant e Aristóteles assinalam que a gente deve agir pela própria ação em si e não pelo resultado. É daí que, por vezes, quando o resultado não é o que a gente espera, ficamos tristes. Ou seja, nos distanciamos dessa ideia de felicidade. Como eu disse anteriormente, talvez o verbo mais adequado para a felicidade seja o ser. Ou seja, essa condição permanente. Você me perguntou sobre as circunstâncias. Circunstâncias circundam. Ou seja, elas estão girando em torno de um determinado eixo. E o ser humano é capaz de decidir qual é o eixo de sua vida. Às vezes nós colocamos isso numa condição profissional, numa condição familiar, numa condição pessoal, de qualquer natureza. Porém, existe um ponto que acompanha tudo isso, que é a nossa condição individual, que é o nosso desenvolvimento humano. É a nossa identidade, é como nós nos apresentamos em diversas situações. A gente está acostumado a conhecer aquela palavra na personalidade, como máscara, associar a personalidade como máscara, que a gente usa para se apresentar no dia a dia. Essas máscaras são circunstanciais. Elas, por vezes, resultam de momentos, de condições, de circunstâncias. E acontece, em alguns momentos, daquela circunstância que a gente está vivenciando não ser, digamos assim, a mais agradável. Aquela condição que nós gostaríamos de estar naquele instante. Por isso que a dica, se é que se pode chamar assim, ou ensinamento, melhor dizendo, filosófico, é que busquemos estar presentes com o nosso ser em tudo aquilo que fazemos. Ou seja, colocar as circunstâncias da vida para que possa expressar o ser humano, desenvolver a nossa humanidade. E podemos fazer isso na família, podemos fazer isso no trabalho, podemos fazer isso na universidade. Ou seja, nós podemos levar essa condição para qualquer circunstância. Ou seja, estabelecer um eixo seguro do que nós queremos realizar. Qual é o sentido do nosso desenvolvimento humano? Para além das condições de sobrevivência, para além das realizações profissionais, materiais, que são importantes. De nenhuma maneira quero dizer que essas condições não sejam válidas. Agora, todo ser humano sabe, todos aqueles que nos ouvem vão perceber isso. O ser humano necessita de algo mais. E esse algo mais é justamente essas aspirações que vêm da nossa natureza mais íntima e que está associada a essa ideia de ser, a essa ideia de essência, essa ideia de indivíduo. Então, para que essa felicidade possa encontrar essa condição mais permanente, a gente poderia estabelecer, digamos assim, esse eixo, essa forma de vida, essa forma de ser, que pode ser aplicada em qualquer momento. Gostaria de trazer, Emerson, um filósofo, a máxima de um filósofo ocidental importante para a nossa cultura, que é Immanuel Kant. A máxima é, haja como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Além de Kant, outros filósofos se debruçam a falar sobre a felicidade. Gostaria, então, Emerson, que, inspirado nessa máxima kantiana, você trouxesse algumas ideias sobre a felicidade a partir de filósofos ao longo da história. Perfeito. Essa máxima é a máxima do que nós conhecemos como imperativo categórico, ou, de forma sintética, a ação por dever, que Immanuel Kant apresenta na sua doutrina moral. Mas perceba que ele, no seu período iluminista, ele, de certa forma, dá eco a outras ideias que surgiram antes dele. Para pegarmos uma síntese comparativa e bem rápida, nós podemos observar que, na filosofia antiga, nós temos Aristóteles, que afirma que tudo que existe tende para um bem, essa ideia que une todas as coisas. Em sua teleologia, ou seja, seu estudo dos fins, Aristóteles estava dedicado a entender qual é a finalidade de todas as coisas. E se cada ser na natureza possui uma finalidade, o ser humano também possui. E, de certa maneira, ele coloca que o maior bem, ou seja, uma das maiores finalidades que nós poderíamos alcançar é sermos felizes, desde que agíssemos com a nossa verdadeira natureza, desde que a gente conseguisse compreender o que a natureza espera de nós. Espera não passivamente, espera porque nos dá condições para isso. E o que Aristóteles destaca como essência fundamental do ser humano é a sua racionalidade. Não a racionalidade fria, organizativa, mas a racionalidade como uma ferramenta da inteligência, como uma capacidade de discernir, de poder se autorizar a realizar certas ações e não se autorizar a relacionar a outras, ou seja, a realizar outras, ou seja, uma questão de ética, uma forma de vida ética, uma forma de vida moral. Existe uma forma de vida específica para a forma de vida de um chimpanzé, para a forma de vida de um tubarão. Existe uma forma de vida específica para o ser humano e Aristóteles atribui isso à forma de vida racional. Então, se as condições ou as circunstâncias que mencionamos, elas nos pressionam muitas vezes, nos provam várias vezes, é justamente para desenvolvermos soluções racionais ou inteligentes para a vida. E nessa condição, nesse êxito, a gente consegue, vamos dizer assim, alcançar a devida felicidade. Essas ideias, elas invadem, vamos dizer assim, o período helenístico, então vamos ver as escolas como epicuristas, estoicas, promovendo essa perspectiva de felicidade. Isso chega até a Idade Média. Então, nós temos um importante filósofo que é Santo Agostinho, que vai tratar de utilizar a filosofia grega, sobretudo Platão, para organizar, homologar a teologia cristã. E uma das coisas que ele vai trazer é justamente que a divindade espera que o ser humano seja feliz, que ele se realize. Entretanto, ele percebe que os instintos, os vícios e virtudes, como eram chamados na antiguidade, entram aí nos pecados. As virtudes permanecem como virtudes. Os vícios, eles têm aquela conotação de pecado. São coisas que afastam o ser humano da felicidade. Sendo assim, o ser humano deveria se guiar por uma vida virtuosa, que no termo de Santo Agostinho é a beatitude, é essa vida santa. Então, de certa maneira, o quê? A divindade, ela espera, assim como a natureza de Aristóteles esperava, que o ser humano cumprisse, de certa maneira, com o seu dever de humano, se dedicando a essa vida virtuosa e tendo, neste caso, na filosofia medieval, a palavra de Deus como um caminho moral, vamos dizer assim. Então, de certa maneira, você percebe que essa realização de felicidade, ela está associada a um dever e não uma escolha particular ao que eu acho ou que eu considero bom. Há algo maior, há essa ideia de um todo que, de certa forma, orienta essa busca pela felicidade. E chegamos agora ao Kant, como você mencionou, que é outro que vai ter essa perspectiva também, de que o ser humano é dotado de razão e de vontade. Ele coloca isso na sua obra A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Sendo um ser dotado de razão e de vontade, a nossa preocupação não é a conservação. A nossa preocupação não é o prazer, porque isso é muito melhor alcançado pelo instinto, ele afirma. Se nós somos seres que temos instinto, claro, mas temos ainda razão, discernimento, vontade, a vida do ser humano deve se guiar por essa dimensão, por aquilo que nós chamaríamos de natureza, de fato, humana, né? Que estaria aí, nessa condição aí, poderíamos dizer, em oposição à natureza animal. Nós podemos, frente a uma circunstância que se apresenta, optar, reagir de forma instintiva, e aí por vezes vem o nosso egoísmo, vem a reação irasciva, irascível, angustiada, enfim, aquela coisa toda, ou podemos propor uma solução inteligente. Podemos compreender o que está se passando e, digamos assim, escolher qual é a melhor solução para atuar. Isso é a ação de forma inteligente. Essa é a ação humana e é nessa dimensão que Kant coloca, por exemplo, que seremos dignos de ser felizes. Ele associa bem a ideia da felicidade como um resultado, resultado dessa ação realizada pelo ser humano de forma digna. Em outras palavras, a felicidade deriva, neste caso, e nos outros também apresentados, do nosso dever. Ah, o nosso dever por vezes se confunde com a obrigação de cuidar de um filho ou entregar uma tarefa. Isso, na verdade, são coisas que vêm de fora. O dever, ele vem de dentro. Por isso que associamos logo no início a felicidade como um movimento que vem do interior. Ou seja, o ser humano, através do seu diálogo com ele próprio, discerne qual é a dimensão que ele quer priorizar, neste caso, humana. Por quê? A natureza espera isso de nós, como disse Aristóteles. Essa é uma máxima, um tipo de atitude que pode ser universalizada, como disse Kant. E, então, se estabelece aí, digamos assim, por comparação, uma forma de vida específica para o ser humano. E é nessa forma de vida que ele vai ser feliz. Ou seja, nem sempre o nosso dever, ou esse dever que esses filósofos estão nos colocando, é o dever para buscar essa essência do ser humano, e aí sim, ao buscarmos essa essência do ser humano, estamos buscando a felicidade. Exatamente. E que se configura para nós como um dever. Vamos observar o seguinte, Pedro. Todos nós falamos que o ser humano está evoluindo, que a natureza toda evolui. Bom, muito bem, isso é um conhecimento geral. Mas eu não sei como é que é para quem está nos ouvindo, mas quando a gente estuda essas teorias evolutivas, no colégio mesmo, na nossa formação escolar, que é em geral onde cada um está vendo isso, salvo aqueles que vão se especializar nessas teorias, mas de maneira geral nós vemos isso na nossa vida escolar. Parece que vem as moléculas, as células, os animais, aquela coisa toda, e chega o ser humano. É como se, de certa maneira, dá um certo entendimento de que a gente estivesse pronto. Como se o ser humano fosse o último estágio aí do momento. Bom, pode ser nesta condição. Entretanto, nós continuamos evoluindo. A natureza continua evoluindo. Do ponto de vista humano, o que seria evoluir? Seria o desenvolvimento mental. Seria o desenvolvimento da inteligência. Aristóteles diz que nós temos... A matéria como um todo tem o que ele chamou de potência. A possibilidade de realizar alguma coisa. Então, o ser humano tem o seu potencial inteligente. Não quer dizer que o apliquemos o tempo todo. Ou seja, a inteligência é algo que precisa ser educada. É algo que precisa ser desenvolvido constantemente. O instinto já é natural, já é automático, vamos dizer assim. Já vem no nosso pacote de nascimento. Agora, o discernimento, a racionalidade, isso é algo que a gente vai cultivando ao longo de toda uma vida. E é exatamente isso que apontam muitos filósofos. Citamos alguns aqui para poder ter como referência. Mas poderíamos citar tantos outros. que vão apontando que o ser humano, entre tantas coisas que ele tem para fazer na vida, ele precisa desenvolver a sua condição inteligente e lidar com a vida de uma forma inteligente. Ou seja, o resultado, a felicidade, então, viria desse resultado. Desse cumprimento de dever que a gente, digamos assim, precisa realizar. É comum nos nossos dias encontrarmos a palavra humanizado. Bom, existem até polêmicas com relação a essa palavra. Não quero entrar em polêmicas nesse sentido. Mas, de certa forma, a gente pode ver, quando o ser humano age de forma humana mesmo, ou, por vezes, é grosseiro. A gente usa até num termo, na língua popular, assim, de, ah, saiu dando patadas, né? Como se fosse referenciado a uma atitude de um animal, né? Que rosna para alguém por qualquer motivo. E a gente fica meio embrutecido, muitas vezes. Então, é importante que fiquemos atentos a isso. E essas condições nos tiram a felicidade. A gente, por vezes, depois de uma atitude como essa, quando vem a razão, ou seja, quando vem aquilo que se espera de nós, você vê que a razão cobra o seu preço. A gente fica com aquelas ideias circulares. Por vezes, lamentamos muito ter dito aquela coisa. Não era para ter dito assim. Não era para ter feito isso. Por que eu não entreguei o trabalho no prazo, né? Ou seja, a razão nos cobra. É por isso que Kant coloca que a razão não serve para trazer, digamos assim, diretamente a felicidade. Porque ela exige um entendimento. Ela exige um alinhamento moral. Ela exige uma postura, né? Ou seja, nos convida, nos convoca a uma atitude segundo um determinado dever ou uma lei, uma norma de vida humana, para termos como consequência disso a vida feliz. Ou seja, a felicidade derivaria dessa forma de vida específica, ou seja, do cumprimento do nosso dever. Bem, Emerson, então que consigamos identificar, né? Em cada uma das nossas circunstâncias, essa essência para que possamos cumprir, então, esse chamado, né? Esse dever, à medida que vamos tomando contato com isso. Gostaria de te agradecer muito pela presença aqui em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo, Emerson. E até uma próxima. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos aí que dedicaram seu tempo a ouvir esse podcast. E eu só posso encerrar aqui desejando que todos sejam muito felizes. Bem, para aqueles que quiserem conhecer a filosofia como arte de viver, podem acessar o site nova-acrópole.org.br. E você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.novatraçoacrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Josef Hayrin e chama-se Cello Concerto Número 1 em Dó Maior, Alegro. E aí E aí E aí